Hoje a gente vai reagir aqui ao som do pai pelo enigma One Piece Barba Branca Isso mesmo, oi a Gi, One Piece, ele é real Então, chega de enrolação e vamos ao que interessa, vamos se preparar aqui, caramba Vamos lá, 1, 2, 3, inicia o play Vamos lá, boa, boa Caramba Eu gostei, hein Nossa Cara, a animaçãozinha ficou boa, hein Animação em mangá é muito top, cara Sério, eu gosto, eu gosto Caramba Caramba, cara Nossa, gente Nossa Nossa, gente! Caramba! Nossa, gente! Nossa, cara, tô tremendo aqui com esse som, tô tremendo com esse som! Caramba, gente! Nossa, pessoal! Cara, esse som tá me fazendo tremer, cara, sério! Que impactante! Cara, esse é o dever de um pai, cara! Esse é o dever de um pai! Cara, não importa se é marinha, não importa o que for, cara! Ele vai estar ali pra salvar seu filho, cara! Não importa! Cara, olha aqui, cara! Cara, gostei de você! Tem coragem, sua resposta! Já quis esse garoto! Era aquela a sua porta! Nossa! Cara, que som, gente! Então foi aquele rao mirante! Nossa! Que som, cara! Que som, cara! Que som, cara! E mesmo que não concorda Filho, salve suas vidas Essa é minha última hora Eu perdi meu filho Por conta das suas mentiras Com comprometido Nossa, gente, olha isso, cara Que letra perfeita Com minha cabra Pessoa mensagem impedida Vai cair, você vai tremer Você vai sentir de mim ainda Nossa Nossa Cara Viu? Que som, gente Olha isso, cara Carrega com orgulho A marca do pai, cara Carrega com orgulho Nossa, cara Olha esse reprão, gente Nossa, cara Nossa Caramba Nossa Gente Assim, pessoal Que som Foi esse Uou, uou, uou Cara Retratou muito bem o pai, cara Nossa Eu tô aqui tremendo Tô tremendo assim Porque, cara Que som impactante Muito bem harmonizado Em todos os sentidos E Uou, cara Nossa Eu tô impactado, gente Tô impactado mesmo E é o pai, galera É o Uyashi Eu amo muito esse personagem Eu tenho a marca dele Em minhas costas Uns deram muito como um pai Cara Esse som Que retratou muito bem O Uyashi Retratou de uma forma E assim Pra quem conhece One Piece A gente sabe que O Eduard Newgate O Barba Branca Tudo que ele queria Era uma família Nem joia Nem ouro Nem prata Era o que importava pra ele E sim Uma família E diante de tudo que aconteceu Pra querer salvar o Uyashi E etc A gente vê Tanto a ira de um pai Como o amor de um pai Né E olha É impactante, gente É impactante O enigma assim Arrebentou Parabéns One Piece One Piece Existe Olha Cara Que som Pessoal Esse foi o refrão Tô Nossa Tô 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 bem sentido Aqui a respeito Né É um personagem Que não merecia Ter o fim Que ele teve Não merecia O que o Tiet Fez Foi muita Covardia É um personagem Que ele carrega Assim Um bom ar De vilão Né Um personagem Bem construído Como vilão Mas Foi muita Crueldade demais Ao meu ponto de vista Sabe Eu vejo que O Eduard Newgate O pai O Uyashi Ele não quis Né De fato Vamos dizer assim Dar um fim no Tiet Né Um pai Ele não quer Acabar com a vida Né Do seu filho Ali E etc E o Eduard Newgate Barba Branca Eu vi isso Nele Né Mas se fosse Numa luta Mesmo Galera Olha Barba Negra Acabava Pra ele Acabava O pai Arrebentava Muito fácil O Barba Negra Sério Muito fácil Mesmo Mas Tinha tudo aquilo Né Olha Mas enfim É um som Muito impactante Eu amo demais O One Piece O One Piece Faz parte de mim E esse som assim Do Enigma Ficou perfeito Em todos os sentidos Todos os sentidos É Parabenizar Não só O Enigma Pela letra Por tudo Mas sim Todas as pessoas Envolvidas Tanto da edição Do som E etc Parabéns a todos Galera Sério Parabéns Olha Tô um pouco Emocionado aqui Né Mas enfim Galera Esse foi o React E nos vemos Na próxima aventura Fui pessoal Tchau Tchau Nossa Caramba Cara Que som Tchau 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 Tchau